Quarta-feira, trinta e um de maio, Boi em Pauta, edição Noroeste, entrevista e leilão virtual. Oferta de mil e quinhentos animais para cria, recria e engorda. Quarta-feira, trinta e um de maio, às dezenove horas, Mato Grosso, com transmissão pelo canal do Boi. Agende suas filmagens, meia-meia, nove, nove, meia, oito, sete, quatro, meia, sete, sete. Boi em Pauta, edição Noroeste. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Baixe nosso aplicativo. Legenda Adriana Zanotto